Ao vivo para o papo de trader dessa noite, vai ser incrível, incrível, tenho certeza. Vai ser com a minha aluna Larissa. A Larissa já fez o dosar na trader, está na arena, pessoa disciplinada, que coloca em prática ali de fato o que aprendeu ali comigo, sem dúvida alguma, vai ser uma live incrível e que você não pode, não pode perder, beleza? Então, como eu sou chato pra caramba, o ideal, o que eu quero é que você clica nesse aviãozinho aqui embaixo, nesse aviãozinho de papel e chama aí no mínimo 50 amigos. Eu tenho certeza que você pode ajudar esse amigo aí para um outro patamar. Escuta o que eu estou te falando. E esse amigo ou amiga vai te agradecer. Então clica nesse aviãozinho aqui, chama lá no mínimo 50 amigos. Se você chamar os 50, não vai vir os 50, vai vir 3, vai vir 4. Então chama os 50. Se você chamar os 3, 4, 5, não vai vir ninguém, tá bom? Então clica aqui nesse aviãozinho. Vamos lá, eu vou fazer a minha parte aqui, eu vou chamar uma galera aqui, tá bom? Então bora aqui galera, simbora! Chamei uma galera. Vamos lá, clica nesse aviãozinho aí. Eu vou chamar o maior número de pessoas possível. Me ajuda aí, me ajuda aí galera. Simbora! Vixe, eu estou chamando aqui no mínimo uma 50, hein? Compartilhar. Compartilhar. Isso aí, simbora galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Hoje vai ser com a Larissa, vai ser animal galera. Vamos lá, clica nesse aviãozinho aí, vamos chamar o maior número de pessoas. Mais um minutinho e a gente já começa essa live aí, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa guia, é isso aí! Boa noite, Lã! Boa noite, Elias! Boa noite, Dayane! Clayton, boa noite! Boa noite, boa noite, Paula! Cunha, boa noite! Anderson! Boa noite, boa noite! Vamos lá galera, clica nesse aviãozinho aí, chama o maior número de pessoas. A Larissa já chegou aí? Levanta o dedinho aí, Larissa, pra gente começar. Boa noite, boa noite, boa noite, moçada! Boa noite, Mila! Boa noite! Opa, Larissa tá aí, ó! Bora, galera! Essa live vai ser top, 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 top! Olá! Oi, você tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo jóia, e você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Larissa, como de comando aqui? Ah, não, tá ótimo, tá ótimo. O som tá bom, tá tudo bom. Olha só, como de costume, da onde você é, casada, solteira, tem filhos, o que você faz? Eu sei, mas a galera aí não sabe. Então fala um pouquinho pra gente da sua vida. Perfeito. Bom, boa noite, primeiro lugar. Obrigado pelo invito, né? Meio que em arena, meio que mijou. Hoje é Larissa, né? No final, o Tiago fugiu, mas... Muito legal. É, o Tiago fugiu, tá na live aí. Tiago Costa fugiu. Eu vou fazer. E ele é marido de uma amiga minha de infância. É, o Tiago fugiu. E ele é marido de uma amiga minha de infância, e a gente se achou aí no... É, por acaso a gente se encontrou pelo chat lá na arena. Que legal. Não acredito. Bem bacana. Ah, então tá legal. Meu nome é Larissa, eu moro em Peruíbe, aqui no litoral de São Paulo. Já há uns 22 anos, mais ou menos, eu já moro aqui, mas nascida em Santos, né? Sou casada, quase 9 anos, com o Rodrigo, e tenho um filho, Benício, de 2 anos e 2 meses, meu bebezão aqui da casa. Que legal, que legal. Deus abençoe a sua família. Olha só. Amém. Quando que você conheceu o Day Trade? Quando que você conheceu? Você já fez outros cursos antes? Fala um pouquinho sobre isso no mercado. Então, ano passado, devido à pandemia, né? Começo de março, eu sou do ramo de agências de viagem. Eu tenho uma agência de viagem, eu sou desse ramo já, há 4 anos e meio. E aí, com a pandemia, aquele baque que deu, tudo fechando, fronteiras fechando, tudo parando, foi um baque muito grande, e do meu lado, no caso, era a minha principal fonte de renda, então tudo parou. Meu bebê teve que sair da escola, todo aquele estresse todo que foi, né? Todo mundo teve. E aí, todo mundo teve. E aí, meu marido é funcionário público, né? Então, já era de um outro segmento, aquele funcionário público, e eu falei, puxa, o que eu vou fazer agora com tudo parado, né? Em casa, com o bebê, e eu sempre trabalhei a vida inteira, e aí eu falei, puxa... E aí, passou março, abril, aquela adaptação de pandemia em casa e tudo, eu falei, poxa, vou, preciso buscar alguma coisa. E aí, eu tinha uma certa curiosidade com o mercado financeiro, que eu já tinha escutado falar, e aí eu estava no Facebook um dia, e apareceu uma outra pessoa de uma outra empresa de cursos, e eu falei, puxa, acho que aí o que eu vou fazer, porque apareceu, eu estou aqui, vou estudar, né? Vou me aprofundar. E aí, eu fiz esse curso, que era focado em dólar e índice e ações, ele era um curso básico, amplo, assim, mas faltou muito suporte, faltou tirar na hora das mentorias, a gente não tinha... Esse troco até que tem com você, com o Matheus ali, de tirar dúvidas, de dar tudo. Então, a gente não tinha isso, foi muito, muito básico, mas serviu como inicial para entender onde você estava entrando, né? Sim. Mas aí, você meio que acredita que estava pronto, e aí você vai para o tete-a-tete no mercado, e você vê que a realidade realmente é totalmente diferente. E aí, completamente diferente. Aí, depois disso, eu entrei numa outra comunidade também, paga, com cursos, que era tudo aumente análise gráfica, nada de fluxo. Nada, nada, nada de fluxo. E aí, nenhum dos dois eram fluxos. Então, para mim, era muito... Tudo era gráfico. Era mídia alta, martelo, era tudo, né? Então, era só isso. E aí, chegou um momento que eu falei, poxa, ficava naquele, ganhava, depois perdia. Aí, você ganhava e perdia de novo. E aí, você não criava consistência, você não tinha um direcionamento, né? E aí, outra vez, tem um aluno seu chamado Arthur Saldanha, que fez o seu curso. E aí, um dia, ele conversando pelo WhatsApp, que a gente tem um outro grupo, de um outro curso, e ele falou, poxa, tem um Hermo, fiz o curso, focado em dólar, e, poxa, o cara é fluxo, o cara, meu, olha ele, tal. Aí, eu busquei você no Instagram, e aí, eu comecei a te seguir, acompanhar, aí, eu pedi opinião sua a respeito do Proclésio, que é seu aluno também, que tá voando, né? Eu vejo ele postando. Antônio. Isso, Antônio Clésio, e aí, ele falou, não, Larissa, olha que bacana, o curso dele é sério, você vai ter um suporte, tal. E aí, a Livi também, que a Livi também veio de um outro curso comigo, a Livi. Ah, que legal. Tá voando também, a Livi, hein? Tá voando, nossa, tá voando. Show de bola de ver, né? E aí, a Livi também trocou uma ideia comigo no outro grupo, e falou, Lari, olha, eu tô fazendo o Hermo, e aí, meu marido virou pra mim e falou, meu, você gosta do dólar? Não adianta você ficar ações, índice, estudando tudo, porque quando a gente estuda tudo, a gente não estuda nada, a verdade é essa, né? É, exato, exato. Ele é advogado, ele é todo assim, né, bem estudioso também, bem CDF, e aí ele fala, ou você estuda uma coisa, ou você foca em uma coisa, porque você não dá pra abraçar o mundo, né? Exato. Ele falou, então, foca realmente no dólar, que é isso que você gosta. E aí, eu comprei o Desate, todo mundo fez o Desate, cometei 22 de março o Desate. Ah, entendi, que show. Aí, já tá na Arena, entrou quando? No meio do curso? Entrei na Arena agora, 28 de abril, um mês depois, mais ou menos, que eu entrei no Desate, com 70% do Desate, eu fui pro Arena. Que legal, fantástico, fantástico, incrível. Olha só, o que você fala pra mim ali da Arena, da comunidade Arena? É uma coisa, eu fico orgulhoso daquilo lá. Fantástico. O feedback é muito rápido, né? O feedback rápido, e você vê a troca muito legal entre os alunos, aqueles que já estão mais tempo do que você, e às vezes, porque como eu vim de outros cursos, você vem com vícios, né? E aí, você tem que meio que começar do zero, tem que dar alguns passos pra trás, entender que você tem que reiniciar, ainda mais fluxo, pra mim, que veio do zero com você, mas o seu curso do Desate, pra mim, foi, meu, fantástico. Tem que fazer o Desate, porque não tem curso igual. É tudo, toda a parte de visualização, do feeling de mercado, operar sobre pressão, a gente mesmo, a gente tem problemas pessoais, é claro que tem, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente, todo mundo tem. Então, às vezes, é difícil pra gente separar, mas quando você começa a trabalhar estruturado e vir dentro de uma estrutura de curso que você mostra pra gente, ensina, e tá todos os dias, né, todo dia a mesma coisa, a gente vê realmente, né? E é aquilo, é de materializar o erro, tudo que você fala, hoje, você falando sobre mindset na arena, hoje, você falando, foi fantástico, serviu muito, porque semana passada, pra mim, foi um dia difícil, foi muito difícil, semana passada, por questões pessoais, e você não consegue separar tudo, né? E aí você fala, realmente, então, meu, tudo, a arena e o Desate não tem realmente igual, é o terceiro que eu tô e não saio mais da arena, enquanto você, Herma, manter a arena, eu vou tá lá junto com a galera. Que legal. Certeza. E o custo é muito baixo, né? É muito, é bizarro de baixo. Você gasta duas, você compra duas pizzas por mês, cara. É loucura. Eu paguei mais caro, você tem ideia? Eu paguei mais caro em outros cursos que não tinha, sei lá, 50, nem 50% de tudo que você oferece, de tudo, de tudo. Porque o seu é bem completo. Você, o fato de liberar as aulas aos poucos, que nem eu vejo a galera hoje lá na arena, poxa, libera logo o Desate, libera mais aulas, mas você trabalha muito a paciência, e você sabe, de falar, calma, tudo passo a passo, senão a gente quer assistir tudo em um único dia, em uma única semana, e na verdade você não vai absorver conteúdo, né? Tem isso. Não vai evoluir, né? É igual uma faculdade, imagina você fazer a faculdade de cinco anos e um ano. Não vai, não vai, de cinco anos já é difícil, imagina um ano, né? É, eu sou formada em pedagogia também, só que eu segui, não segui na área, porque eu tinha feito faculdade, mas eu queria seguir uma outra área, que era parte de Polícia Federal, Polícia Civil, eu queria, era criminalista, que era uma área. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tive um problema de saúde, de cirurgias no joelho, eu tive que, eu fiz a prova da Polícia Civil, aí eu tive um problema sério no joelho, eu passei por duas cirurgias, aí eu tive que deixar de sonho de lado, e aí fiz agência de viagens, e aí, tenho há quatro anos e meio a minha agência, que eu amo que faço também. E aí, a questão da liberdade, que você fala realmente, de você trabalhar em casa e você ter tempo pra família. Tá com o filho. Eu tô com o meu filho, tô com o meu marido. Tem um menino, é um Benício, de dois anos e dois meses. O primeiro ano dele, eu só trabalhei praticamente, não tinha tempo, ele deixava na escolinha e voltava e tal, com a pandemia. Estudando agora em casa, a gente viu toda a evolução dele, todo o crescimento. Isso, você tem a Maidete ali, né, e a Catarina, é muito bom com o mundo de perto, né? É muito bom, é demais, cara. Eu acompanhei desde o início, as duas. Eu acho que, que eu viajei assim, foram poucas vezes sozinha, que não fui com elas assim. Então, todo dia tá junto ali, sabe? Muito legal, muito bom. Olha só, tem indo, tem aí em Peruíbe, você e seu esposo tá indo muito ali, vocês vão muito ali no Guará, ali na Jureia, vocês vão ir ali, passear. No Guaráú. Guaráú, Jureia, ali, vocês vão passear. Vamos. Ali a gente tem alguns restaurantes que a gente gosta, porque as alias são famosas aqui, e tem a Praia do Guaráú também. Eu tenho amigos que moram de faculdade, que moram no Guaráú. Então, a gente, quando pode, tá se reunindo, então a gente tem essa troca aí. E o Guaráú, da minha casa aqui, dá de carro uns 20 minutos até atravessar a cidade, porque eu moro na entrada da cidade de Peruíbe, né? Até chegar o Guaráú, dá uns 20, 25 minutos de carro. Mas é fantástico, o Peruíbe é um país, eu não troco. Tem aquele hotel lá ainda? Tem, ainda tem. Tem uns hotéis, né, do Alemão lá em cima, tem outras pousadas ali, tem. Tá funcionando normal agora que tá funcionando. Eu conheço, eu já fui algumas vezes pra ir, muito legal. Eu gosto do Peruíbe, muito bom. Gostou? Ah, eu gosto. Minha mãe mora aí na Praia Grande, né? Do lado, é perto, ela sempre tá por aí. Do lado. Eu vou sexta-feira pra Santos, eu vou passar por lá. Vai, vai passar por lá, exatamente. Vou passar por lá. Quando você estiver na Praia Grande, pô, avisa pra gente marcar um café e conhecer a família. Pô, com certeza. Mas esse ano aqui eu acho que eu não vou mais pra lá. Esse ano eu acho que não. Meus pais que estão vindo pra cá, né? Eu tô a 1.100 quilômetros de lá. Mas é... Quando eu tiver uma oportunidade, tem uma galera em Santos, em Praia Grande, em Itaienhém tem também, Mongaguá, que é do lado. É, meu marido é de Itaienhém. Isso, Mongaguá do lado. Eu gosto de lá de Itaienhém e Mongaguá. Eu gosto de... Já andei muito aí nessa região aí também. Muito bom. Olha só. Eu amo o litoral. Eu amo o litoral. Não tenho vontade de sair daqui, não. Não. Minha mãe ama aí também meus pais. Não sai daí, não. Já era. Eles aposentaram na capital e foram pro litoral. Agora já era. Não sai mais. Qualidade de vida. Olha só. É, sem dúvida. Arisa, olha só. O que você pensa... Deu pra eu entender, mas me fala mais claro. O que você pensa pra profissão day trader pra você? Você já tem o GPS na mão? Você já sabe como conquistar o seu mérito? A sair de um mini contrato e pra dois, pra três? Evoluir com o mindset correto no simulador, sem colocar o seu dinheiro em risco? Depois você vai fazer aquela transição entre simulador e conta real? Vai indo até a hora de ficar só na conta real? Da forma que eu ensino? E, ok. Você já tem tudo isso. Mas o que você pensa? Você pensa pro day trade? Não, Herman. Eu quero trabalhar de manhã com day trade. À tarde eu quero fazer outra coisa. Ou não. Eu consigo conciliar o day trade com a minha agência? Porque eu trabalho em casa? Ou não sei. Fala um pouco sobre isso. O que você pensa disso? Ó, eu tinha loja física, né? Eu fechei as portas ano passado justamente. Porque não compensava ficar aberto. Então eu trouxe pra dentro de casa o meu trabalho. Então, sem custos extras, né? E funcionário e tudo. Então eu tive que parar tudo e voltar pra dentro de casa. Então, assim, eu hoje, eu tenho meu marido, que também ele é grupo de risco. Então ele tá trabalhando em casa, né? Funcionário publicou, mas ele trabalha em casa. Então, a gente faz um revezamento com o nosso bebê. Ele é meu maior parceiro. Aquilo que você fala, que você tem a Marina aí, que tá todo esse corte, que não deixa as crianças te atrapalharem aí na hora dos trades. Meu marido é exatamente igual. Ele me dá um... É o meu melhor apoio. É o cara que tá sempre do meu lado ali. Que aposta mesmo, sabe? Então isso é o que vale pra qualquer pessoa. Quando tem um apoio em casa, se torna mais fácil, né? Então ele é tudo mesmo. Então, assim, a gente faz essa troca. Então ele trabalha um horário e eu trabalho outro. Como ele sabe que o day trade eu preciso da parte de manhã que tô com vocês, então eu fico esse período com vocês. E aí ele assume o bebê e aí eu... E o que que eu tento fazer? Eu tento conciliar a agência. Então eu já tento, antes das nove, já resolver todas as partes minhas de quem tá embarcando, quem não tá e quem, né? Resolver tudo pra ficar com vocês direto das nove ao meio-dia. E aí depois eu tenho que descer pra assumir meu filho e ele poder trabalhar. Então a gente faz essa troca muito certinha. Então, mas... Muito legal. É muito bom. Então o que eu pretendo é seguir no day trade a risca e fazer isso de uma profissão pra mim, sabe? Porque a gente é tranquilo de conciliar porque eu trabalho de qualquer lugar. É igual você. Se você leva um notebook pra viagem, a gente é igual. Porque eu trabalho totalmente online. Então eu consigo conciliar. Mas hoje, pelo amor que eu sinto pelo day trade, hoje, pelo dólar que eu tenho me apaixonado, eu quero sempre mais. Picou por aí? Picou. E aí já era. É que nem tatuagem que eu tenho. Picou. Você fica até sonhando a noite, né? Eu sonho. Aí eu acordo que nem... Eu não sei. Até ia falar com você a respeito sobre isso. Às vezes até serve pra outras pessoas. Eu tava muito na pegada de levantar quatro da manhã, quatro e pouco, pra aproveitar que meu bebê tava dormindo pra estudar. E aí eu acho que era mais fácil. Então eu estudava e era até umas sete e meia da manhã. Aí eu descia pra cuidar dele de manhã a partir e tal, pra subir depois oito e meia pra começar. Só que eu via que como eu tava estudando muito tempo já de tela, na madrugada, quando dava dez e meia, eu já tava com a mente cansada. Então o que que eu fiz essa semana? Hoje ainda é terça, mas ontem eu falei pro meu marido, eu falei num domingo, eu falei eu vou mudar. Eu vou subir oito da manhã, eu tomo café da manhã com vocês, não vou acordar tão cedo pra estudar oito da manhã, porque aí eu consigo até meio dia estar com a mente totalmente descansada e acompanhar 100%. E eu estudo em outro horário, eu estudo no fone de ouvido, em outro horário, o meu bebê dorme à tarde, uma horinha, aí eu dou uma estudada pelo celular, com fone, assistindo os vídeos, então eu tomei da... e pra mim ajudou muito tirar esses estudos da madrugada, porque eu tava com a mente cansada. Cansar muito, é. E o seu bebê tá com quanto tempo? Ele tem dois anos e dois meses. Tá mamando ainda? Não, ele não quis, com três meses e meio ele já não quis mais peito, só a mama dele. Eu tô perguntando porque a Catarina fez dois e pouco, ela tá tirando, né, no mama durante o dia, só pra dormir ainda. Não, meu bebê desde que nasceu dorme a noite inteira, ele é mó bonzinho, ele é um touro, um touro, um bichinho que come de tudo, não dá trabalho nenhum. É, ela não dá trabalho também, não acorda à noite, só que mamar, a Marina faz questão de dar mamar, só que agora tirou com dois anos, né, então tá tirando aos poucos, assim, eu sei que dá trabalho, como você falou que acorda às quatro horas, eu pensei que era pra isso, entendeu? Não, não, é porque ele dorme a noite inteira, ele não quis mais peito com três meses e meio, devido à correria meu de trabalho, somatizou muita coisa, meu esposo teve um problema de saúde, um câncer também na pandemia, então a pandemia pra mim foi tudo, deu tudo certo, ele tá extremamente saudável, então assim, a pandemia uniu todos nós e cuidar da saúde, cuidar de todos ao mesmo tempo, e aí eu foquei nos estudos, porque como agência de certa forma, as fronteiras, pelo menos internacionais, fechadas, e eu tô com passageiro só nacional, então eu tive mais tempo pra estudar, e aí meu marido falou, meu, vou aproveitar que eu tô home office também e estuda, e é o que eu tô fazendo, meti as cabeças mesmo nos estudos e tô indo. Que legal, você representa alguma empresa, faz alguma coisa assim? Eu tenho a minha agência, que é a Mercotours, né, que eu tô falando com vocês pelo meu Instagram pessoal e não da empresa, então eu tenho a Mercotours, e aí a minha agência é a Mercotours, mas eu também tenho os fornecedores, então por exemplo, CVC é uma fornecedora, MSC Cruzeiros, Costas Cruzeiros, Flytour, a Gastura, eu trabalho com vários fornecedores, mas aí é onde a gente briga questões de preço, porque é um fornecedor que tá com o melhor preço pro cliente, então por exemplo, ah, eu tenho um orçamento da CVC, Lari, você quebra pra mim? Aí eu vou ver o fornecedor que quebra e eu faço o tempo possível pra quebrar valor pro cliente, então a gente briga, tive passageiros voltando de Cancún semana passada porque México tá aberto, então a gente tá, e quem tá parado, que ia viajar no passado na pandemia, que eu tinha clientes de Europa, a gente parou tudo e tá com tudo guardado pra remarcação, pra quando voltar a liberar as fronteiras, e aí tá tudo parado Me manda, você tem meu WhatsApp, não tem? Tenho Você me manda o WhatsApp lá, depois falando, se você tiver site ou qualquer coisa, me manda lá depois Te mando, te mando. Eu tenho bastante clientes de São Paulo, eu tenho clientes de... Olha, eu tenho clientes de Teresina, eu tenho clientes de Natal, eu tenho clientes de São Paulo, eu tenho clientes do Rio Grande do Sul, porque eu tenho muita indicação, eu nem uso tanto a Instagram, até deveria divulgar mais, mas eu tenho tanto boca a boca, que eu falo que o melhor marketing do Herman, pra mim, que nem os meninos estavam brincando Eu não aguento ver mais o Herman, que ele tá gastando muito no YouTube, porque toda hora você aparece pra gente, né? E eu acho isso válido. Mas, que nem, eu acho que o fato do Arthur, o Antônio Kless, a Liv, os três falaram tão bem de você, eu acho que eles estarem vivenciando o seu produto, né? A sua venda, daquilo que você vivencia há 20 anos e tá proporcionando pros seus alunos. Tirando o pessoal maldoso, que eu sei que já tentou te prejudicar, que, meu, descarta, não leve, nem escuta, não vale a pena. A mudança que você tá fazendo em 90%, vale muito mais do que 10%, entendeu? Exato. E nem é 10%, tá? Eu falo, é menos que 10%. Não, 10% é uma forma de falar, né? É, é uma forma de falar. Entendeu? Não vale a pena. Eu fiquei meio chocado no início, mas agora tô nem aí. Não vale, a mudança que você faz... Pode falar. Quando acabar a live, me manda um oi lá. Eu vou passar seu contato pra minha mãe também, que tá aí perto, ela viaja muito também. Ah, que legal, bacana. Show de bola. Vai ser um prazer ter vindo vocês e contribuindo aqui, quero conhecer vocês também. Vai ser um prazer, vai ser legal. Muito bom. Vou colocar o início pra brincar com o meu filho. É, então. Deixa eu te falar, você tá fazendo a tabela de evolução? Comecei ontem a tabela de evolução. Até comentei com você, tinha mandado mensagem pra você, aquela questão dos vícios, né? Trabalhar com um contrato, sendo que eu já vinha trabalhando, fazendo parciais. Até tinha te mandado uma mensagem. Pra mim foi bem complicado, um contrato, um contrato. Falei, poxa, mas eu tô tão acostumada a parcial e alongar, né? E aí eu falei, meu Deus, então aí eu comecei com um, com dificuldade, com um pelo fato de location, porque eu sempre tentei fazer dessa forma, do que scalp. E aí eu comecei fazendo com dois. Então, assim, fiquei com... Não, tá ótimo, foi o que a gente falou, né? Foi aquilo que a gente conversou. Então, com dois, aí por mais que eu faça parcial e um e volta, me tira com meio ponto, eu poderia fechar com três, quatro, mas eu prefiro voltar com meio ponto porque eu tenho que enxergar. Porque o que mais agora tá pegando pra mim é a batida de mercado, porque é novo pra mim. E a questão do fluxo, é aquela virada de chave mesmo que você fala. Hoje, por exemplo, foi o mercado lento até 11,40, lembra? E aí eu tive que sair. Quando eu voltei, aí tinha dado aquela queda. Meu, na hora entrou o fluxo, mas eu abri o sistema e na hora eu entrei na venda, foi rápido. Fez o que no padrão, entrou o fluxo. Eu falei, putz, entendi. Olha que barato, do nada, assim, né? Sabe o que é isso? É o que eu falo sempre, espera a melhor oportunidade. É isso. É, sair do over trade que a gente fazia 50 operações, diminui pra 15, pra 10 e pra 5, mas é um trabalho diário, eu acho que ação e o mérito. E o mérito que você ensina é fantástico pra gente, senão a gente vai pra conta real e vai perder dinheiro. Então a questão de ganhar mérito pra mim, eu falei pro meu marido, eu falei, se o Herman um dia fizer uma mesa proprietária, se ele fizer qualquer coisa do tipo, eu quero estar na equipe dele, porque você estimula todo mundo, você dá o seu tempo com todo mundo ali, porque você não tinha necessidade de estar ali com a galera na arena, né? Mas você dô o seu tempo pra estar com todo mundo ali, ensinando, tirando dúvidas. Muito legal. Aprendeu a gostar, né? Putz, é muito legal o meu feedback. É o seu propósito. É, exato, é muito louco isso, cara, é muito louco. Me dá prazer, sabe assim, falar, caramba, olha aqui. Eu fui, hoje mesmo eu tava, eu tava, eu fui no shopping hoje, e eu tava com a Marina do meu lado, na hora que eu li assim, olha só que louco, olha que louco. Um cara, ele é, ele é, não sei se é, não é presidente não, mas eu acho que ele é diretor de uma multinacional, olha que louco, deve estar até assistindo essa live aqui, ele é diretor de uma multinacional, e, caraca, eu não podia nem falar, mas eu vou falar. Esse cara, ele começou a fazer o 2.0 a 3, tá na arena, e ele vai, ele vai fazer aniversário, ele nem sabe, a mulher dele falou, cara, você não me conhece, Herman, você não me conhece, está mudando minha vida, assim, assim, eu quero que você faça um vídeo pra eu passar no aniversário do meu marido. Você acredita? O cara aqui tem um puto de faturamento, outras coisas. Por quê? O cara trabalha com muita pressão, aqui o cara faz o dinheiro dele em duas horas, três horas, acabou. Então tem um monte de gente de alto, de alto nível procurando também. É muito louco isso. É. Cara, é muito legal. Na verdade, Herman, a gente se doa, porque quando a gente tem uma empresa, eu tenho uma empresa, tive funcionários até o ano passado, né? Então a gente, quando, a gente lida com pressão todos os dias, de funcionários, de clientes, de, da demanda, você tem que dar conta da responsabilidade, né? Ano retrasado eu tive em outubro, ainda bem que foi antes da pandemia, um grupo que foi pra Disney, então a gente, né? Então eu comecei do zero, eu quando comecei a agência, eu comecei do zero. Então é isso, é isso que eu ia falar. Quando a gente aprende a dirigir, a primeira vez que você entra no carro, você fica perdido hoje, você dirige com olho fechado, igual eu, né? Então a gente passa por um processo. Tem hora que eu me cobro, me cobro mesmo, assim, eu não quero ir mal, e às vezes acontece, mas meu marido me pergunta todos os dias, e eu acho barato, ele fala, e aí, como é que foi hoje? Conseguiu bater o parâmetro? Ó, hoje eu consegui. Não, olha, hoje foi negativo. Aí eu faço a visualização antes, faço depois, e faço no dia seguinte, antes de começar o mercado, que eu quero entender de novo, porque eu já descansei a mente, no outro dia eu vou lá e olho de novo, onde eu acertei, onde eu errei, e aí pra não cometer o mesmo erro. E se cometa o mesmo erro, eu falo, por que que eu entrei aqui? Aí eu me pergunto, marco no gráfico. Então, assim, é todos os dias, eu não posso falar, hoje vou fazer a mesma coisa que o Hermann, assim, com 10 pau por dia. Não posso pensar assim, é um processo. É pouquinho, pouquinho. Primeiro eu vou passar pelo processo de evolução. Seu marido tá assistindo? Meu marido tá assistindo lá embaixo, pelo celular dele, que ele tá com o meu bebê. Fala pra ele te cobrar sempre, meu. Lembra do que a gente falou hoje lá sobre postar o resultado? Minha mãe tá na live aqui, que eu vi. Ela tá na live. Minha mãe tá na live. Ela assiste todas as lives. Eu falei pra vocês na arena hoje. Quando começou a mudar o meu jogo no day trade, foi quando eu comecei a mostrar resultado pra minha mãe e pro meu pai todo dia. Mudou o meu jogo. Sabe por quê? Porque o meu subconsciente aprendeu e me ensinou e falou assim pra mim. Hermann, você não pode, você é um cara bom, velho. Na hora que eu mostrava resultado ruim, eu falei, puta, não foi tão bem. Às vezes eu nem mostrava. Eu burlava, às vezes, assim, de não falar. Aí minha mãe fala, você não foi bem hoje? Não, não fui. Isso, isso há anos atrás. Depois eu comecei a brigar comigo mesmo. Eu, o meu consciente, brigar com o meu subconsciente e falar, cara, eu preciso mostrar todo dia resultado. E resultado bom. E olha que naquela época eu não tinha simulador. Aí comecei. Era tudo isso. Ó, resultado, resultado, resultado. E comecei a mostrar e fui indo, comentar com as pessoas. Hoje eu não comento com mais ninguém, só a família mesmo. Assim, assim, assado, fui indo, fui indo, tal, fui mostrando. E aí, o meu subconsciente falou assim, cara, você tem, você é um cara vencedor. Você tem que ganhar todo dia. Não que eu tenha que ganhar. Quando eu perco, eu fico mal, mas o meu subconsciente, ele diz assim, cara, você é um vencedor. Agora, quando eu não, eu não torno público aquele resultado, o que que acontece? Fica normal. Ah, eu fico ali meio chateadinho, tal, mas, pô, beleza. Agora, quando você tem o seu maridão aí, falando assim, ó, como que você foi hoje, meu amor? Se você foi mal, você vai falar, caraca, amor, fui mal. Só que aí, no outro dia, você vai fazer de tudo pra ir bem, porque você não quer falar pra ele mais que você foi mal. E era isso que acontecia comigo lá atrás. Isso é poderoso, você tornar público o resultado. Toda vez que você falava assim, todo dia a mesma coisa, eu lembrava que em casa, meu marido, todo dia a mesma coisa, ele falava assim, aí, como é que foi? Todo dia a mesma coisa aqui em casa, no sentido que, assim, como é que foi hoje? Foi bom? Foi ruim? Consegui. Muito legal. Aí, aí, eu abri uma plataforma, a gente baixou uma plataforma pra ele também, porque, pra mostrar pra ele, ele não tem tempo, né, devido à profissão dele, e aí ele, mas aí ele olha, a gente ensina ele como enxergar um gráfico pra ele entender, às vezes ele brinca no simulador, mas no índice e tal, e aí eu falo pra ele, e aí ele fala, eu falei, depois assiste pra você entender como é que é, porque é gostoso você também conversar com ele entendendo, porque se troca, né, troca, e aí, mas eu acho legal, ele me pergunta todo dia, bateu, conseguiu bater o parâmetro? Não, hoje em vez de fazer 10, fiz 8 pontos, porque é aquilo que você comenta, porque às vezes a gente se boicota, a gente não respeita ninguém, vai fazer 30 pontos no dia, positivo, e no outro dia vai se boicotar com 30 negativo, porque vai tá bom, e aí realmente tá errado, e por isso que eu falei, eu tô tirando os vícios dos outros cursos, de tudo que eu quero mudar, e o fluxo, meu, o fluxo é vida, né? Batida de mercado é linda, não é? Na hora que, falta coisas, claro que falta, mas na hora que virar, acabou, aí acabou, acho que aí eu... Vai virar o mano e machinho, certeza, certeza. E aí eu quero fazer a mentoria mais pra frente, assim que eu puder as coisas normalizarem, né, tudo estruturar novamente, aí eu quero fazer a mentoria. Não tem tempo, né, é quando você puder, quando você puder, cai pra dentro, não tem tempo, a única coisa que tem tempo é o desate-arena, isso daí tem que fazer junto e vai trilhando ali, vai indo, vai indo. Mas mentoria, você escolhe no momento que você estiver bem, achar que é o seu momento, entendeu? Eu quero entender um pouco mais a batida, eu sempre tô lendo sobre fluxo, às vezes vendo vídeos, assim, eu tô sempre buscando porque é algo novo pra mim. E a batida de mercado é mais complicado, assim, de pegar, porque às vezes é milésimo de segundo. Eu tô vendo os caras entrando ali, mas eu tô esperando a entrada pra ver se... Confirmação da entrada. E na hora que o cara entra e eu clico, às vezes ele pula a minha ordem e fala, filha da mãe, né, tipo, aí já foi, perdi a entrada. E às vezes acontece, mas assim, é legal agora no pullback, eu também tô tentando aprender o pullback. Sim, mas se você continuar fazendo isso, vai ter uma hora que o seu subconsciente ele vai entender e você vai entrar antes. É o que acontece comigo. Vai, 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 eu entro, aí ele... Aí ele vai. Igual hoje lá na arena. Aconteceu umas duas vezes, entendeu? É, o ser reativo, pra mim, que você ensina, às vezes eu fico pensando, poxa, ser reativo, eu bato, eu vou até mostrar pra você aqui, eu tenho uma colinha aqui, ó, tá só a tabela de evolução, ó, também a colinha aqui. E aqui embaixo as oito perguntas, né, onde está o preço, de onde ele veio. Eu tenho as minhas colinhas aqui, né, todos os dias comigo. Que massa. E aí eu fico falando assim, ser reativo. Eu escrevi a caneta, ainda grifei, falei ser reativo. E às vezes acontece de, tipo assim, eu entrei, às vezes ele volta meio ponto, ponto e meio. Aí eu falo, putz, aí eu saio. Porque eu falo assim, às vezes eu queria que ele andasse a favor. Quando eu saio, ele anda a favor. Eu falo, filha da mãe. E aí, é esse feeling, né? Então, é esse feeling que eu falei. Porém, isso que você está fazendo está maravilhoso. Continua. Porque o seu subconsciente, ele vai entender isso. Agora, se você deixa bater no stop, ou está chegando perto do stop, você muda o stop, começa a fazer médio ou alguma coisa, ele vai entender que isso é bom. Agora, quando você... Você tem o stop lá bem definido, tecnicamente. Às vezes é três pontos e meio, às vezes é quatro pontos e meio. Sempre muda, dependendo da operação. Mas aí você comprou aqui. Você comprou, o mercado vai aqui, não sei o quê. Pô, não está legal, você sai. Você saiu com isso aqui. Você não usa o stop. O stop é a última coisa. É só quando precisa mesmo. Aí você reage. Putz, cara. Eu reagi aqui e o mercado foi a favor. Aí eu reagi e o mercado foi a favor. Eu reagi e o mercado foi a favor. Vai ter uma hora que o seu subconsciente vai entender isso. E aí você vai entrar e ele vai a favor. Agora, se você deixa bater no stop, aí não. Aí ele vai acostumar e falar assim, não, peraí, se bater no stop, está bom. Aí você vira um trader torcedor. Você compra e fica, ai, nossa, vai, 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 vai. Não, 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 não stop, não, não stop, não. Aí sobe, sobe. Eu estou tentando pegar esse ser reativo, que nem o pullback. Eu vejo que, às vezes, assim, faz o pullback, aí eu vejo que, eu olho assim na arena de canto de olho, assim, aí eu falo assim, eu acho que o Herman entrou aqui. Aí você já coloca assim, fiz parcial. Eu falei, não acredito. É tipo assim, aí eu começo a pegar aonde você está entrando. E eu falo, olha que legal, eu estou fazendo a leitura dele. Porque você entra no pullback. Só que o pullback nem muitas vezes é o padrão. Mas aí eu fico pensando, aonde eu ponho o meu stop quando eu no pullback, porque ele não faz o candle padrão. Ele já é naquele segundo candle que faz a força. Aí você coloca o stop um pouco mais abaixo, porque é difícil você saber também até onde ele vem no pullback, né? É, então. Depende. É porque, assim, se eu entrei aqui, por exemplo, você tem aqui o mercado, ele veio, aí ele voltou. Quando ele volta, aonde que eu vou? Não é simplesmente na volta, é porque ele rompeu alguma região importante. Então, ele veio, aí ele voltou nessa região importante. Eu analiso isso aqui, ó. Nessa região. Entendi. Se tem, por exemplo, se ele está voltando e o mercado é vendedor, eu quero ver se tem nego chegando nessa região comprando. Se está comprando, comprando, comprando e não passa, aí é a hora que eu venda. E aí é o stop, mas o stop é em cima da região, entendeu? Entendi. Aí você põe o stop em cima da região porque está absorvendo ali para continuar na venda. Exatamente. Aí é a hora que ele me dá a chance, eu já faço parcial e me protejo. Se ele está rápido, show. Se ele não está rápido, eu solto 60%. Por exemplo, aí o meu médio sobe e eu pego meio ponto, entendeu? Aí você já faz uma parcial com dois, três pontos ali, você já garante uma parcial para mudar seu médio. Se ele vai a favor, ele está lento, aí eu já vou soltando. Solto, solto, solto. Se ele vai a favor, já explode para baixo, não. Aí eu solto pouco, entendeu? E vai fazendo isso. Entendi. Então, você vai treinando isso. Eu não estou preocupada muito na questão da evolução da tabela, por exemplo, agora. Eu acho que eu quero ficar um tempo nesses dois contratos para justamente o ser reativo não sair parcial e eu quero entender um pouco mais isso com a batida de mercado. Porque eu acho que na hora que casa, é bem o casamento mesmo isso, na hora que casa, entender a batida de mercado, que o fluxo ali na entrada correta, você não tem mais esse recuo de um ponto e meio, você já entra e acontece isso comigo. Eu entro, às vezes, e aí eu falo, putz, aí eu quero ser reativa, falo, não vai chegar no meu stop. E aí eu saio, e aí ele vai a favor. Eu falo, caramba, mas é o crime da pegada. Mas eu acho que é prática, é como um carro, como dirigir um... Não, é prática. Não precisa achar, pode ter certeza, é prática. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para você, olha só, que é para todo mundo que está assistindo a gente aqui. O que acontece? Você ser um trader de alta performance, você precisa. Você precisa ter um conjunto de coisas trabalhando junto. É um conjunto de coisas. Não é só técnica. Ah, eu sou scalp e eu vou lá, boto tanto de stop e tanto de gain. Não vai ganhar dinheiro nunca. É um conjunto de coisas. Eu vou elucidar as principais aqui. Por exemplo, saber colocar o stop técnico. Saber ser reativo. Entrou na operação, ele tem que ir a favor. Não foi, reage. Sai lá com um ponto positivo, zero a zero ou menos um. Não importa, não pode usar o stop. Tem que ser. Tem que entender regiões, de acordo com o princípio e o fundamento do mercado. Tem que entender a batida do mercado. Você tem uma absorção, se é robô, se tem agressão a favor. Então você tem um conjunto de coisas. Você tem que saber clicar no botão. Não adianta você saber tudo isso e ter medo de clicar. Não adianta. Você tem um conjunto. Agora, o mais importante é o seguinte. Pensa num jogador de... Sei lá, fala um esporte aí que você gosta. Eu amo futebol. Futebol. Sou futebol. Sou futebol. A maioria dos brasileiros gosta de futebol. Beleza? Quando você tá jogando futebol, você tem algumas opções. Ou você é lateral, ou você é atacante, ou você é goleiro, ou você é... Ou você... Eu era atacante. Eu joguei. Ou você é volante. Enfim, tem várias coisas. Cada um tem uma função. O cara que vai bater pênalti, o cara que vai bater pênalti, pode ser qualquer uma dessas funções. Só que se o cara vai bater pênalti, ele vai treinar pênalti. Principalmente com a Copa do Mundo, final do Campeonato Paulista, do Brasileiro, o que for. Ele vai treinar pênalti. Então ele tá treinando pênalti. Ele treina quantos pênaltis? Sei lá, 100 pênaltis em cada treino? Porque vai ter a final. E o batedor de falta? A mesma coisa. E o cara que vai jogar o lateral? Ele quer jogar com a mão dentro do... Sei lá, dentro da área. Então ele vai lá treinar, sei lá, 50 bolas por jogo. E o cara que faz o cruzamento? Sim. Fora isso, cada uma dessas coisas ele treina isoladamente. O que ele faz também? Que não é necessariamente dentro do campo. Musculação, aeróbica. Vai dentro do gelo pra melhorar a musculatura. Ou seja, ele tem um conjunto de coisas pra aquele esporte. Porém, ele treina cada uma dessas isoladamente. Olha que louco. No day trade é a mesma coisa. No day trade... Por isso que eu falo lá na arena, eu falo o seguinte, ó. Você quer aprender a batida do mercado? Você quer? Tá. Então assiste aquela aula lá da arena. Assiste a aula do Duda Zero Trader, que eu falo sobre absorção. Que é o mais fácil que tem absorção. Aí você para de operar. Para de querer comprar e vender. Para. Você só vai olhar o último candle com o times and trades. E vai olhar na região que você quer alguma coisa. Então você vai olhar o último candle com o times and trades na região do pullback, que é o que você citou. Beleza? Como que ele se comporta ali? Qual a relação entre o último candle com o times and trades? Às vezes o times and trades está assim e o candle não está mexendo. Por quê? Porque está consumindo num nível de preço. Compra, venda, compra, venda, compra, venda. Mas às vezes ele está assim batendo e o mercado está andando. Ou ele está caindo. Então você tem que entender essa relação. E nessa batida tem o quê? Tem a agressão a favor ou tem a agressão contra o mercado não anda? Ou seja, tem a absorção. Você tem que entender isso. Então para de querer comprar e vender. Porque às vezes quando você está iniciando, você não tem ali aquela habilidade no super bom. Então você vai comprar e você vai vender. Você vai comprar e você vai vender. É um treino. Agora para treinar a batida do mercado, o último candle com o times and trades, você está aqui conversando na arena, você está aqui tudo. Pô, eu vou treinar hoje só batida do mercado. Para de querer comprar e vender, só vai olhar na região que você quer alguma coisa, o último candle com o times and trades. Faz isso duas semanas. Você vai evoluir exponencialmente. Porque às vezes você está iniciando, por exemplo, você não sabe nem fazer uma embaixadinha. Sei lá, você não sabe nem pôr a chuteira e você quer bater escanteio. Eu fico imaginando se eu for bater escanteio. Eu acho que eu tentei duas vezes na minha vida, não chega a bola lá no meio do campo. Você imagina? É verdade, é verdade. É verdade. Então você tem que treinar isoladamente. Isso é muito importante. Treina. Reação isolada. Faz aquela aula lá que eu falei lá do extrato vermelho. Aprende a colocar um stop técnico importante. Aprende a colocar suportes e resistência nas regiões de briga de fato. Aqueles pontos que a gente entrega na arena. Aprenda a batida do mercado. Tudo isoladamente. Depois você vai juntar tudo isso. E aí vai ter um jeito muito bom. O que eu tenho feito bastante é, por exemplo, visualização. Por exemplo, assim, começa o mercado. Às vezes dá dois, três, quem dos padrões, assim, na sequência. E está abaixo do ajuste, abaixo do fechamento, abaixo da VWAP. E eu não entro. Por quê? Porque eu quero olhar o que está acontecendo. E eu quero olhar exatamente o que aconteceu. Aí mesmo depois que passa, eu volto lá no Times New Trades. E eu volto no mouse lá, subindo. E eu vou para aquele horário que aconteceu. E vejo o que aconteceu na hora daquela. Porque é muito rápido, né? Então eu volto lá e olho. Porque como, por exemplo, o Times New Trades é rápido. Por exemplo, então vai, nove e meia. Ele fez o que indo padrão e caiu. Por exemplo, na venda dentro da estrutura toda que você ensina. E aí eu pego e falei, puxa, deixa eu ver o que aconteceu. Nove e meia ali. O que absorveu? Aí eu volto lá. Às vezes está entrando compra, compra, compra. E entra os caras vendendo e absorvendo tudo. Eu falo, puxa, que legal. E aí eu já entendi o que aconteceu naquele gênero. Então eu faço o replay do ao vivo mesmo no dia. Eu faço na hora. Muito legal. E aí eu não opero. Aí meu marido às vezes sobe aqui com meu bebê. Porque meu bebê me pede às vezes. Que era uma mãe. Aí meu marido vem me mostrar que eu estou aqui. E aí ele fala, e aí? Eu falei, olha, que fez isso e isso. Ele se operou? Eu falei, não. Estou só olhando. E ele fala, é isso aí. Olha, estuda. Porque, sabe? E aí eu vou fazendo passo a passo. Tem hora que a gente se frustra. Eu falo, poxa, não consegui bater um parâmetro positivo. Por quê? Caramba. Tem hora que machuca, né? Mas eu falo, fala para ele. Não, amanhã eu vou para cima de novo. E é dia após dia. Vamos que vamos. Então, eu acho que é um processo. Parabéns. Deixa eu falar uma coisa. Respeita o parâmetro negativo e o positivo. Só. Faz isso. O dia que você levar um stop 2 e está perdendo lá menos 5 pontos. Você sentir que não está legal. O pessoal, o dia não está legal, o mercado não está legal. Para. Olha só. Teve um cara que fez uma pergunta hoje na arena. Não sei se você perguntou. Se você viu. Ele perguntou o seguinte. Herman, eu só vejo evolução quando eu estiver ganhando dinheiro. Você viu essa hora? Eu só vejo evolução quando eu estiver ganhando dinheiro ou quando eu estiver perdendo também? Cara, quando você estiver perdendo também. Porque você saber perder é muito importante. Agora, qual é a diferença de você perder fazendo médio ou você perder colocando um stop errado? Imagina um stop de 8 pontos. Você não vai ter que aceitar. Você não pode aceitar uma operação dessa sabendo batida no mercado. Não pode. Os stops que eu aceito hoje, sem ser quem do padrão, é 2 pontos. Se tem 2 pontos e meio, 3, eu estou fora. Eu não vou na operação. Então, o que acontece? O cara está perdendo com 8 pontos. Aí ele vem. É correto? Não. É melhor você perder com quanto? Pô, escolha um risco melhor. 3,5, 4, 4,5 pontos. Para mim já é caro para caramba. Mas para quem está operando com quem do padrão... É legal, não? É. É, então. Não. 5 pontos. Pô, não entra. Está fora. Não tem... Né? Então, tem muita evolução. Outra evolução é a seguinte. A pessoa chega e fala assim... Ah, hoje eu fui bem. Bati o parâmetro. Fiz 15 pontos. Aí no outro dia ele vai mal. Ele, em vez de respeitar os 10, ele... Por conta do subconsciente. Ele fala... Não, ontem eu fiz 15. Então, o meu parâmetro hoje é 15 negativo. Aí, ó... Não vai evoluir. Então, você tem que respeitar o parâmetro positivo, o parâmetro negativo, o parâmetro de tempo, por favor. Respeita isso. Sim. Quem respeita isso... Não, eu... Vai evoluir. Eu melhorei muito depois das suas aulas do Zero a Trader. De entender a questão dos 10 pontos diários. Eu falei... Mas como assim? Tipo, se eu fizer 18 para mim é dinheiro no sentido, né? Mesmo no simulador. E eu falo... Aí depois você explicou o negativo. Por quê? Eu falei... Ah, está certíssimo, né? Quem sou eu para retrucar você, né? Não, está certo. E aí eu falo... Poxa, tem razão. E aí, na sexta-feira, um rapaz perguntou na arena para você, assim... Herman, visualização eu faço só dos acertos, né? Aí eu falei na hora que... Para mim mesmo, né? Eu respondo na hora para mim. Não, tem que ser o negativo porque você aprende fazendo a visualização do que você errou. Aí você, na hora, escreveu embaixo do cara. Não! Aí eu falei... Ah, então está certo, né? Porque eu faço do negativo que do positivo, porque eu tenho que ver o que eu acertei e o que eu errei. Tem que eliminar o erro. Liminar o erro. Então, assim, eu acho que todo dia é um trabalho. Eu acho que a batida de mercado é o mais difícil, mas ao mesmo tempo, todos os dias, eu acho que daqui a um mês eu vou estar certeza entendendo muito mais do que hoje e vou tendo uma evolução. Então, é o que eu falo para o meu marido. Enquanto ele tiver uma arena ou enquanto ele montar uma mesa proprietária, qualquer coisa que o Herman fala, eu preciso de alguém, eu falo, eu estou aqui. Eu quero trabalhar junto. Eu quero fazer... Porque é uma coisa... Eu quero ter liberdade. Eu quero... Depois do problema de saúde que meu marido teve e meu bebê... Foi tudo junto, né? Porque ele teve o problema. Meu bebê tinha sete... Nosso bebê tinha sete meses. Então, foi muito... E eu tive que... Um baque. Tive que segurar toda a onda porque ele teve que ficar isolado algum tempo pela iodoterapia. E aí foi muito louco. E nesse mesmo tempo, meu bebê teve uma convulsão no colo dele de surpresa. Uma febre de um pico que ele teve. Foi para o hospital. Aquela loucura. Então, a gente teve um ano e meio de pandemia que a gente viveu uma loucura. E, ao mesmo tempo, eu sou grato a Deus por tudo. Porque ele permitiu que a gente esteja em casa junto. Passando por tudo junto. Que legal. E, ao mesmo tempo, se apoiando um no outro junto. E é o que eu falo. Meu filho... Amanhã é aniversário do meu marido. Amanhã. E eu falo... Que legal. Qual o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, parabéns. Deus abençoe sua vida, cara. Que a gente comemora e fala... Mas 50 anos juntos porque a gente tem... Casamento é isso. É o apoio um do outro. E a gente... É fantástico. Acho que a relação é essa. É o cuidado. Que tem que existir, né? É o cuidado um do outro. E ele cuida de mim no sentido assim... Meu, vai fazer o curso. Eu vou te dar a arena. Eu vou te dar... Vai fazer. Você quer estudar isso? Você quer? Vai fazer. Então, ele é o apoio daqui. Eu acho que é show de bola isso. Que legal. Deus abençoe a vida dele com muita saúde, tá? E parabéns pra ele. Amém. Obrigada. Um abraço pra ele, hein? Aris, incrível, hein? A nossa conversa. Com certeza que... É aquilo que a gente tinha conversado antes. O mais importante aqui não é a gente falar de resultado. O resultado tá aí. Não. Mas a gente trocar ideia. Porque, às vezes, a sua história, ela comove alguém. A sua história muda alguém. As pessoas pensam assim... Pô, se a Larissa pode, com todos esses problemas que ela citou aí... Poxa, eu posso também. E, de fato, pode. E, de fato, pode. Não importa se é rico. Não importa se é pobre. Não importa se é bonito. Se tem nariz de coxinha igual o meu. Não importa. A voz de veludo igual o Matheus. A voz de veludo igual o Matheus. Fujão igual o Tiago Costa. Tiago Costa. Sacanagem. Eu vou falar sobre o caso dele depois. Todo mundo pode. Todos. Até os hollywoodianos podem. O Anderson Peterson. É, hollywoodiano. Também o Fernando Bozo. Também hollywoodiano lá. Nosso amigo. Então, todo mundo pode. Todo mundo. Homem, mulher. Alto, baixo. Todo mundo. É um mercado democrático. É democrático. O que eu acho legal da arena é a ajuda um do outro. Porque nem a Livy hoje. Eu não tive nem tempo de responder na hora. Porque eu precisei sair. E aí, a Livy até comentou. Poxa, hoje eu não fui no Bom Dia. A Livy colocou. E aí, eu até ia responder na hora. De tipo assim. Poxa, mas você tem vindo bem. Então, calma. Respira. Mas assim. Porque a gente tem dias bons e dias ruins. Vai acontecer. Até criar uma consistência. E aí, como a sua. Isso leva tempo. A gente não pode comparar com você. Que tem 20 anos de mercado. Nunca. Então, a gente também tem que dar um passo de cada vez. Como se aprende a andar. Como uma criança. Que nasce em gatinha e anda. É o mesmo processo. Né? Então, antes. Oi? Você abriu sua empresa já com todos os clientes que você tem hoje? Imagina. Eu comecei do zero. Eu pintei minha loja. Eu montei móveis. Eu entreguei panfleto. Eu fui no boca a boca. E aí, a gente foi. E aí, um cliente. A primeira venda, você fica nervoso. Porque você tem medo de alguma coisa acontecer. E aí, você vai estudar. Eu participei de convenções. Participei de feirões. De treinamentos. N treinamentos. Então, eu acho que é um aprendizado diário. Até você chegar. Ter um conteúdo seu. Mas você é consolidado. É. Então, hoje eu tenho clientes que eu nunca nem vi na minha vida. Porque só eu falo. Larissa, você é indicação de fulano. Eu quero ir pra tal lugar. Organiza tudo pra mim. Pronto. Tá aqui. Minha lua de mel. Eu quero ir pra tal lugar. Organiza pra mim. Pronto. Entendeu? Então, é o boca a boca. Eu estou muito a favor do boca a boca também. Muito legal. Muito legal. É isso aí, Larissa. Foi incrível a nossa conversa. Muito obrigado aí por aceitar o convite aí do Matheus. Deus abençoe a sua vida ricamente. Feliz aniversário pro seu esposo. Seu bebezinho também. Muita saúde. Deus abençoe a família de vocês. Ó. Quando o casal é unido, ninguém segura. Ninguém. Vocês atropela tudo. Na agência de vocês. No trabalho do seu esposo. No trade. No mercado financeiro. O que for. Vocês são poderosos. É o que você sempre falou. O apoio familiar. É. O apoio familiar é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu agradeço. Obrigado, assim, por todo o apoio. Por tudo que você dá ali na arena de si. Por todas as gotas de conhecimento. Porque você planta todos os dias ali. Você sabe como falar com cada um. Tirar dúvidas de cada um. Dá o apoio pra cada um. O seu curso de Exate é fantástico. Fantástico. Principalmente pelo lado do Mindset. Que pra mim ajuda muito, muito, muito. Porque a gente precisa, às vezes, né? De encaixar... Ajuda até os negócios seus aí, né? Tudo, tudo. Ajuda tudo. Às vezes eu acordo com você falando assim... Puto, o Herma comentou isso na arena ontem. Caramba. Caiu pra mim como uma luva. Então é isso. É a plantação do dia a dia. Então, continua no seu propósito. Você vai ajudar ainda muita gente. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado até a sua família. Porque a Marina é uma... A Marina cuidar das duas pra disponibilizar você. A gente tem que agradecer a Marina também, né? É guerreira, é guerreira. Não é fácil ela segurar duas, não, viu? Mas, ó... Não é fácil, não. Obrigado. Obrigado por tudo. E todo o apoio da arena. Eu agradeço todos os dias a galera que posta lá. E obrigado por toda a ajuda. Deus abençoe sua vida, viu? Que ele derrame graça sobre a sua família. Que você possa prosperar, crescer. Tá bom? Que eles possam crescer juntos, unidos aí. Deus abençoe. Até amanhã, Marina. Amanhã na arena. Um abraço. Dá tchau pro pessoal aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Boa noite pra vocês. Hoje eu tô meio cansadão, ó. Os olhos quase fechando aqui. Acordei bastante cedo. Voltei a acordar muito cedo agora. Deus abençoe. Tem que trazer mais mulheres aqui. Porque as mulheres são tops, meu. Elas são guerreiras. As mulheres, elas podem, meu. As mulheres são poderosas, galera. As mulheres são reativas. As mulheres, elas cumprem, galera. Elas têm propósito, galera. As mulheres são feras, galera. As mulheres são feras, meu. Começar a trazer mais mulheres aqui. Se a Liv estiver vendo aqui, ela vai ser a próxima aqui, tá? Liv. Daiane também. Quero trazer mais mulheres aqui, meu. Tem várias aqui, hein. Tem várias. Quem mais? Lembra mais mulheres aí. É, é isso aí, cara. Tamo junto, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, Thalita. Sérgio! Boa noite, Sérgio. Um abraço pra você e pra família. Foi legal a live, né? Que bom, cara. Vem morar em São Paulo. Um dia. Daiane Faveiro, você é a próxima, viu? Se prepara pra live. Anderson! Tiago Costa Fujão. Você viu, né? Até a Larissa falou que ele fugiu, meu. Tiago Costa Fujão. Anderson, pode chamar ele de Fujão, viu? Boa noite, galera. Gilardi, boa noite. Fredon, Pedro, Sérgio, Oliveira. Galera, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Essa live foi incrível, galera. Foi incrível. Que história da Larissa, hein, meu. Filho, esposo. Cara, animal, animal. Deus abençoe esse casal e esse bebê, hein, galera. Deus abençoe a vida de vocês, galera. Deus é poderoso, galera. Deus pode entregar o melhor dessa vida pra você, meu. Sabia? Crê nele. Crê nele que você vai... Que ele... Que é incrível, cara. É incrível. É incrível. Valeu, galera. Boa noite, tá bom? Fiquem com Deus. Vou descansar um pouquinho. Até amanhã na arena. Estamos juntos. Quem tiver interessado na arena, manda um dinheiro. Um dinheiro não, pô. Manda um direct. No meu privado aí. Valeu? Ó. Bozera Trader. Iupi. Valeu, galera. Vai, mercadinho. Tamo junto. Fui. Somos imparáveis. Boa, Fernando Bozo. Citei você aqui na live, hein, Fernando. Fernando Bozo e Anderson Peterson. Os dois que são de Hollywood. Hollywoodianos. Deus é maravilhoso, Daiane. Sem dúvida, Daiane. Poderoso. Ele pode entregar no tempo dele o que é bom e o melhor pra nós, galera. Fui. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Espero que essa live possa ter tocado aí no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Deus abençoe.